Salve salve galerinha, estamos aí de novo com mais um episódio aí da saga com o Real Madrid no Football Manager, esse é o quarto episódio aí galerinha, tamo junto hein, hoje vamos ter jogo contra o Getafe, Betis e Mallorca hein, tamo junto, geral que não é escrito se inscreva e ative o sininho, tamo junto hein, agradecendo aí pela participação de todos aí e bora pro vídeo. Galerinha, vamos participar aqui de uma coletiva de imprensa aqui pra tá apresentando aí o público aí, o Timo Werner, nossa contratação aí ó. Nossa contratação de peso aí pra jogar no ataque aí, pra ter uma sombra pro Benzema, salvamos hein. Galerinha que tiver sugestões de comentários pra contratações, deixe nos comentários aí, tamo junto hein, valeu, bora lá pra entrevista. Tem ao seu lado o novo jogador do clube, Timo Werner, está satisfeito por ter conseguido a sua contratação? É, vai ser calmo, entusiasmado, bora lá. Estou radiante por poder dar as boas vindas a Timo. Pra próxima pergunta. Está confiante que Werner jogue aquilo que se sabe nos jogos grandes? Bem, tenho a maior confiança de Timo, vai estar em grande, grande pelo clube, quando for preciso. É isso aí. Timo Werner vai trazer ótimos resultados aí, quando for preciso aí no real. Os jogos, os jogos podem ser ganho ou perdido num único momento. Acredita que, que Werner é um jogador que poderá fazer a diferença entre o sucesso e o fracasso? Tenho a maior confiança que Timo irá ganhar pontos para o clube por si próprio. É isso aí. Ele vai ganhar pontos aí pra nós aí, galera. E vamo que vamo. Que impacto terá este acordo se é que tem algum no resto da equipe do Real Madrid? Se tem algum impacto no, no elenco? Mano, ele vai ser uma grande melhoria pro, o plantel, mano. Trazer bom, bons frutos aí pro elenco aí. Irá este acordo fazê-lo mudar o tipo de tática que usa? Mano, a tática vai continuar sendo a mesma, né? É... Bem, estou sempre a tentar ver de que forma podemos melhorar a equipe. É, vamo tentar trazer, melhorar algo aí na equipe. A melhor posição dele? Ah, mano. Certeza? Centro-avante. Então, presumindo, e aí? Que ele se encaixe na sua equipe? Sim, precisamente. É por isso que nós contratamos o cara, né? É jogar no ataque. O Toni Kroos fala alemão. Acha que ele poderá ajudar Werner a adaptar-se ao clube? Com certeza. É, eu vou pedir pro Toni Kroos dar uma ajuda aí, mano. Dar uma ajuda aí na... Nas ideias aí com o Werner. Acha que o fato do Timo não falar espanhol pode vir a ser um problema? Ah, não creio que seja um grande problema, não, mano. Futebol é arte. Isso sinaliza a sua primeira investida neste período de transferência. Poderemos esperar mais ações nesse gênero? Irei certamente tentar trazer mais alguns jogadores. É, mais alguns. Com o que as contratações de Werner têm impacto no objetivo do clube a curto e longo prazo? Ele está aqui desde o primeiro dia para trazer o sucesso. Ele vai ajudar de imediato e com sorte por... Por muito tempo. Ele vai trazer... Qual é a relação que tem com o Werner? É bom... É por que motivo ele queria trabalhar consigo? Tem uma excelente relação de amizade com o Timo Werner. Foi perfeito ele vir. Mano, eu já conheço o Timo Werner, ó. De décadas. Timo Werner é parceiro. Bora para a próxima pergunta. Concorda com o que afirma que o contrato de 5 anos celebrado com o Werner é um tanto arriscado? E se as coisas não ocorrerem bem? Mano, cada contrato implica um risco. Qualquer jogador pode participar, partir uma pena no seu primeiro treino. É futebol. Mano, o contrato é risco, mano. Quem vai saber se ele não pode se machucar aí no treino. Mas eu espero que não, mano. Beleza, essa foi a entrevista coletiva aí para apresentar o Timo Werner aí, mano. A nova contratação. Galerinha. A gente volta com o jogo aí contra o Getafe, hein. Fui. Probabilidade de melhor marcador da Liga Santander. É, galera. O Messi está para ser artilheiro. Aí vem Luiz Soares, Iago Aspas, Griezmann, Eden Hazard e Borja Iglesias. Ah, nós só tem só o Hazard. Entre os seis melhores favoritos para ser artilheiro da La Liga. No ano passado foi o Messi com 36 gols. Bora lá, galera. Já voltamos aí com o jogo contra o Getafe. Opa, galera. Chegou mais uma notícia aqui de probabilidade de melhor jogador da Liga Santander. É, temos o Messi liderando. Não, o Messi é o ET, né. O Eden Hazard, Luiz Soares, Griezmann, Modric e Oblak. Ó, o goleiro, hein. Um goleiro se destacando aí. É isso aí, galera. Quem será que vai ser o melhor da Liga Santander, hein. Desses seis jogadores. Beleza. Voltamos aí já com o jogo. Salve, galera. Chegamos aqui no dia de jogos do jogo aqui. Faltava 15 dias para chegar nos jogos, galera. Eu, nesse meio tempo, marquei três amistosos aqui contra o time do Celta Internacional de Madri e Alcoiano, Alcoiano, que é da Espanha. Vamos dar uma olhada nos gols aqui, galera. Foi, eu marquei, eu joguei esses três jogos off para não poder aumentar, para não ficar grande, muito grande o vídeo. Entendeu? Vamos dar umas olhadas nos gols aí. Ah, esse amistoso foi contra o Celtic. Boa bola para o Marcelo. O Marcelo achou bem o Vini Júnior. O Vini Júnior no Jovic e gol. Esse foi o primeiro gol aí do amistoso. Agora vamos dar uma olhada no segundo gol. Ramos cruzou. Nossa, que golaço do Valverde, hein. Jovic ajeitou e Valverde caixa. Esse foi o primeiro... Foi o primeiro amistoso. Agora vamos dar uma olhada no amistoso contra a Internacional de Madri. Bora lá ver os gols. Mano, esse foi um jogão. O Eden Hazard pediu a música, mano. Jogou demais o Eden Hazard. Tony Kroos também. É bom esses amistosos para dar ritmo para o plantel. Salvamos, vamos ver os gols aí. Primeiro gol. Saiu de uma bola parada. Werner ajeitou e Hazard. Meteu a pancada. Golaço. Agora um lance aí na... Na linha de fundo. O Bale levou. Cruzou para a área e Kroos. Nossa, esse gol do Kroos é sem palavras, hein. Você tá doido? Agora o Bale também. Mais uma jogada do Bale. Viu bem a passagem de Eden Hazard. Bateu no cantinho do goleiro. Esse, se eu não me engano, é o terceiro gol. Vamos ver o quarto gol, que foi de pênalti. Hazard. Golaço de pênalti aí. Esse foi amistoso contra a Internacional de Madrid. Vamos para o próximo amistoso, que foi contra o... Foi contra o Alcoiano. Bora lá, galera. Vamos dar uma zoiada aí. Lembrando aí, galera. Quem não for inscrito, se inscreva no canal. Ative o sininho. Deixe o seu like aí, mano. Para fortalecer cada vez mais o canal aí. E tamo junto, galera. Brigadão aí. Esse foi os gols aí contra o Iaco Alcoiano. Um gol de pênalti do Hazard. Agora o Marcelo fez uma boa jogada. Achou bem. Levou. Tocou no isco. Bale bateu e gol. Golaço, mano. O time tá pegando entrosamento aí, mano. É isso que eu queria. Eu queria começar o campeonato já com o time entrosado. Bale aí se machucou. Acabou se machucando nessa partida. Mas mesmo assim, deu boa bola pro Hazard. Hazard fez o segundo gol, se eu não me engano. Bom lançamento. E aí, ó. Tá lá. Varane. Esse é 3x0. Cruzamento de Kroos. E Hazard pegou, chutou. Rebote. Bate, rebate. Werner. Timo Werner faz o seu gol pelo Real Madrid. Vamos pro próximo lance. Agora o lance do Alcoiano aí, ó. Um gol de cabeça. Lembrando que o... Que o goleiro Courtois tá machucado. Esses foram os gols aí, galera. Da vitória de 5x1 no Amistoso aí. E... Só vamos. Já já voltamos aí com a partida contra o Getafe, hein. Salve, galera. Voltamos aqui no dia do jogo aqui contra o Getafe aqui, ó. Vamos estrear no campeonato espanhol fora de casa contra o Getafe. A gente tem... 5 jogadores aí, ó. Inlegíveis. O Courtois tá com a distensão. Não vai jogar na estreia aí do campeonato espanhol. Só vamos, galera. Vamos aqui escolher o elenco aqui. Nacho. Eu não sei se eu vou com o Nacho não. Acho que eu vou com o Marcelo mesmo, hein. Vamos ver. Ah, o Marcelo jogou na equipe B, mano. Eita, nós. Mas tá bom. Tá valendo. Vamos lá. Vamos com o Nacho, Ramos, Varane, Cavarral, Areola, Kroes, Modric, Isco, Vasques, Hazard e Werner. Timo Werner fazendo sua estreia no campeonato aí. Deixa eu só arrumar aqui o Vasquez aqui. Pronto. Vamos lá no vestiário. Vou entregar aqui ao técnico reserva. Pronto. Pediu uma marcação ali. Simbora. Opa, uma pergunta aqui no túnel. Está prestes a fazer seu primeiro jogo como treinador do Real Madrid. Pode descrever o que se sente numa ocasião como esta? É um dia especial. Mal posso esperar para começar nesse lugar fantástico. É isso aí, mano. Outra pergunta. Parece que terão dado a Nacho uma função que não joga bem. Está confiante no bom rendimento do seu jogador? Tenha maior confiança na sua capacidade. E sei que ele cumprirá as funções que lhe pedirem. É isso aí, mano. O cara é top. Até que ponto a ausência de Antunes aumenta a sua hipótese de ganhar? Não vou negar que esforçamento de tarefa, mas eles são uma boa equipe com muitos jogadores de qualidade. Por isso, as dificuldades mantém. É, vai continuar sempre com dificuldade. Porque o time dos caras é 11 contra 11. Bora lá, mano. Estreia aí, galera. No campeonato. Eu vou colocar o áudio da torcida. Calma aí. Som. Pronto. Acho que eu arrumei. Agora sim. Voltou o som. Eu tinha tirado o som, galera. Desculpa aí. Só vamos. 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 Simbora. Os caras estão vindo, hein? Seis minutos de jogo. Os caras criando oportunidade aí, ó. Pá. Não, mano. 1x0. Getafe abre o placar. 1x0. 1x0. Gol de... Fágio. Que isso, time? Tomar um gol desse, mano. Se concentra, velho. Aí, ó. Você não pode, mano. Logo na estreia. Bora lá, galera. Bora lá. Vamos que dá. O jogador dele já saiu amarelado aí, ó. 22 minutos. Primeiro lance aí do... Do Real. Ixi. Bola roubada. Olha o perigo, ó. Belo desame. O que que foi? Ah, não. Ele não vai marcar pênalti. Não acredito que o juiz vai marcar pênalti, mano. Ele vai marcar pênalti. Ele marcou o pênalti, será? Não, acho que foi fora da área. Estreia complicada, hein? Ele marcou o pênalti. Ah, não. Ele marcou a falta. A falta da área. E aí, time? Vamos jogar, velho. Vamos mostrar a garra aí, mano. Boa. Boa, boa. Vamos, Basques. Vamos arrumar o contra-ataque. 28 minutos e nada. De lance do Real, mano. Vamos. Olha, primeiro lance de perigo do Real aí, ó. Cruzamento do Cross. E tá lá. Eden Hazard abre o placar. Empatamos, velho. Só vamos. Hazard, mano. Que jogada. Tome. Gou de escanteio, hein? Bora. Boa. Bora, Hazard. Lançou bem. Lucas Vasques. Achou o Werner. Werner bateu. Travado na zaga. 44. Acabando o primeiro tempo já, mano. 1x1. Buscamos resultado. Vamos. Vamos lá o vestiário lá. Trocar uma ideia com os caras. Pronto. Sim, bora pro segundo tempo. Bora lá. Saída com a vitória, mano. Nós estamos tendo mais arremate que eles, ó. 14. Lance de perigo aí pro Getafe. Cucurelha. Cucurelha. Farjur. Cruzou. Mata. Beira. Oh, Lafayza defesa. 55, 57. É, galera. Estreia complicada, hein? 70 minutos. 70 minutos eu faço substituição. Vamos pausar aqui. Vamos fazer uma substituição. Trocar uns caras aí, mano. Deixa eu ver o que que eu posso fazer. Tem o Mariano, o Vini Jr., o Hazard. Vou colocar o Bale. Vou colocar o Bale no sacrifício no lugar do Vasques. Extrema investida que ataca. Isso. Deixa eu dar uma olhada aqui. Colocar o Casimiro no lugar do... Do Cross que tomou o cartão, mano. Tenho medo de que ele seja expulso. Beleza. Confirmar. Deixa essa última substituição aí. Bora pro jogo. Vamos, Real. Quase 75. Um lance de perigo pra gente aí. Boa. Modric com ela. Achou bem o Nacho. O Nacho devolveu no Casimiro. Bom. Toque de bola no meio ali. Da área. Modric. Viu bem o Nacho na ponta. Devolveu no Casimiro. Vamos. Modric. Isco. Modric. Lançou pro Bale. Lançou errado, mano. Bola no chão, galera. Aqui, ó. Vamos trabalhar ela. Aí, ó. Toma nas costas. Aí, ó. Sabia. Mano. Que isso, velho. Mais um gol do Fajir. 2x1 Getafe, mano. Ah, que isso, mano. Olha que mancada, mano. Varane parou de correr, mano. Que isso. Não pode, Varane. 80 minutos. Mais um lance de perigo pro Getafe, ó. Meu Deus. Aí, gol. 3x1 Getafe. Gol do Denverson. Mano. Me conformo, não. O que que tá acontecendo com o Real Madrid, mano? Eu tomamos gol do Denverson, mano. Pelo amor de Deus, mano. Ô, Zaga. Pararam de jogar. Só pode, mano. Vamos avançar, mano. Vamos fazer alguma coisa, mano. Não vai adiantar muito. Fim de jogo. Galera, perdemos. Perdemos na estreia do Campeonato Espanhol pro Getafe, por 3x1. Vamos dar uma avançada aqui. Tô puto da vida com... Com o empenho do elenco. Puto da vida. Ninguém jogou nada. Ridículo. Bora. Galerinha, vou dar mais uma avançada aqui, mano. Quando chegar no dia do jogo do... No... No dia do jogo contra o... Deixa eu até dar uma olhada aqui, que eu tô tão com raiva que... Contra o Betis... Eu volto. Tamo junto. Galera, chegamos aqui no dia do jogo aqui, ó. Vamos jogar em casa no Santiago Bernabéu contra o... Real Betis. Mano, eu ainda tô muito bravo, mano, com a derrota pro Getafe, mano. Muito bravo com a derrota pro Getafe. Inclusive, eles estão aqui liderando, ó. Com 6 pontos. Já fizeram 2 jogos, já. Mano, eu tô muito bravo. Ah, nós também... Não é só nós que tá mal das pernas, não. O Barcelona também empatou. Mas era jogo pra ganhar, mano. Perder ponto fácil aí, mano. Bora lá, vamos escalar o time aqui. Vou arrumar aqui o Krois. Colocar o Krois como um construtor recorde que apoia. Marcelo tá certo. Bale. Deixa eu arrumar o Courtois. Pronto. O time que vai pra campo é... Courtois, Ramos, Varane, Cavarral, Marcelo, Krois, Moldt, Isco, Hazard, Bale e Benzema no ataque. Bora lá. Pra cima deles, Real. Vamos lá. Vamos ver, né? O que vai acontecer nesse jogo. Segundo jogo da temporada. Vídeo de marcação lá. Boa. Em casa, hein, mano. Nada mais importa. Só a vitória. Vamos lá. Não tem agora nenhum lance. Primeiro lance de ataque aí do Real. Krois. Modric. Achou bem que a Barral. Cruzou. Ah, Isco. Quase o Isco faz o gol. Lance de escanteio. Krois. Vamos. Modric com ela. Ah, Modric. Não entrega assim, Modric. Olha aí. Liga o contra-ataque pros caras, velho. Vamos. Boa. Resultou em nada. Nove minutos. O time. Pedir pro time concentrar um pouco. O Krois já tomou cartão. Mano, o Krois toma muito cartão, velho. Vamos lá. Um lance de perigo aí, hein. Vamos ver se é pro Real ou pro Betts. Opa. Mesma com ela. Bale. Boa bola no Cavarral. Cruzou. Nossa, passou perto o Hazard. Boa bola, boa bola. Vamos lá, mano. Vamos avançar. Vamos cair pra dentro. Isco tomou o cartão. O jogo tá pegaria, hein. E só dá Real Madrid de novo. Só tá dando Real. Tá acabando o primeiro tempo. Zero a zero. Isso aí, galera. Intervalo de jogo. Bora lá dar uma palestra aqui motivacional. Vamos, time. Vamos fazer gol, mano. Bora pro jogo até agora. Zero a zero, hein. 50 minutos. E nada. 60 minutos. Mano, 70 minutos eu substituo. Mano, nenhum lance de perigo. Vou fazer uma substituição aqui. Ah, mano. Tá de graça. Esse jogo vai ser zero a zero, velho. Colocar o último Werner. Avançado o trabalhador. Deixa eu ver quem pode mais sair. Tirar o Krois. Colocar o Casemiro. Médio área a área. Deixa eu ver outra substituição aqui, mano. Beleza, é isso aí. A última eu deixo pra emergência. Vamos pro jogo. Pô, lance de perigo pra nós, hein. Ai, Hazard. Lance pros caras, né, na verdade. Boa, Sérgio Ramos. Vamos, desarma o cara aí, meu. Olha. Passa fácil pela zaga, velho. Vamos acertar, time. A marcação aí, velho. 78 minutos e nada. 0x0, mano. Sério? Vamos lá, galera. 93 minutos e nada. O último lance aí. Vamos ver se vai sair alguma coisa. Boa, bola. Vamos. Boa, Casemiro. Casemiro, acerta o chutaço. Boa, Casemiro. Olha o dedo do técnico aí, ó. Veio do banco, mano. Que golaço, mano. Tá louco. Olha esse gol. Casemiro é o nome dele. Um pombo sem asa. 1x0. Fim de jogo. Vamos aqui no vestiário aqui. Trocar uma ideia. Quem foi que não gostou? Ah, pelo amor de Deus, mano. Vocês mó briga pra fazer um gol. E... Fica nessa, velho. Galera. Já voltamos com o próximo jogo aí, hein. Galera, voltamos aqui com o sorteio da UEFA Champions League. Fase de grupos aqui. Vamos dar uma olhada aqui no... No sorteio aqui. Eu vou deixar no... Sorteio automático. Vamos ver aqui o que vai dar. Ligue caiu no grupo A. Chelsea no B. Zenit no C. Paris Saint-Germain no D. Barça no E. Juve no F. G pra Bayer. H pra City. Napoli no A. Atlético de Madrid no B. Borussia no C. Ixi, caímos no grupo D, hein. Vamos enfrentar o Paris Saint-Germain de novo. Tottenham no E. Tottenham no E. Olympiacos no C. Celtic no D. Junto com a gente. Krasnodar no E. Red Bull Salzburg no F. Valencia no G. Bayer Leverkusen no H. Galatasaray completa o grupo do A. Red Bull Leipzig no B. Completou o grupo B. No grupo C, Lille. No grupo D. Nossa! Vamos ver aqui os grupos. O grupo D ficou com o Real, Paris, Ganks e Celtic. Daqui é prioridade esses dois passar. Agora, eu dei uma olhada no grupo A lá, que o grupo A tá difícil. Não, o grupo B também tá. Não, o grupo B é o da morte. Quatro time forte. Quatro time forte. Vamos dando uma olhada aí. Qualquer coisa, vocês pausam o vídeo. Eu vou passando na manhã aqui. Vocês dão uma olhada nos grupos aí. É nóis, galera. Daqui a pouco voltamos contra o jogo. Contra o Mallorca. É isso aí, galera. Voltamos aqui no dia do jogo contra o Mallorca. Vamos jogar em casa. A probabilidade é 1,40 de nós ganhar o jogo. Estamos em 13º, a posição do campeonato e salvamos. Vamos aqui escolher o Plantel. Eu deixo o time mais ou menos pra definir. E depois dou uma olhada aqui que o Adjunto acha. Eu vou arrumar aqui o Eden Militão. Defende. Beleza. Isso aí é o time, galera. Simbora. Vamos ganhar mais três pontos no campeonato. Simbora. Galera, lembrando. Quem não for inscrito, se inscreva no canal. E ative o sininho aí pra estar recebendo novas notificações aí do canal aí, mano. Tamo junto. Obrigado aí. Geral aí que tá... que tá se inscrevendo aí. É nóis. Bora pro jogo. Balneário. Vamos pedir uma marcaçãozinha ali de leve. Simbora. Bora pro jogo. Real Madrid-Maiorca. Em casa. Vamos somar mais três pontos. Salvamos. Depois do início conturbado. Vamos mostrar uma garra aí, mano. Lança de perigo pro Real. Cruzamento. E o gol. Gol. O Herder Militão é o nome dele. Num bonito lance. No ataque do Real. Bale. Numa cobrança de falta. Levantou na cabeça de Herder Militão. 1 a 0 Real. Salvando. Até agora nada. 17 milito de jogo. Vamos pedir mais. Mais um lance de falta. Lançou. Ainda a gente continuou no ataque, hein. Bale recuperou a bola. Modric. Cabarral. 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 Modric lançou. Inverteu bem o jogo pra Hazard. Hazard achou bem o Marcelo. O Marcelo ganhou na dividida. Cruzou na cabeça de Benzema. E o gol. Gol. Benzema é o nome dele. Abre o placar. Uns 29 minutos. Caraca. O Marcelo persistiu até o final no lance. Ganhou e cruzou na cabeça de Benzema. Golaço. Salvamos. 2 a 0. Vamos avançar. Opa. Mais um lance de falta aí, hein, galera. Vamos ver se é... Ah, não foi lance de... Não foi lance nenhum. Sérgio Ramos tomou um cartão. Ah, é de lei, né. Tá acabando o primeiro tempo. Fim de primeiro tempo. E Real Madrid vai ganhando de 2 a 0 do Mallorca. Salvamos. Vamos aqui no... No bestiário. Entregar. Entregar de junto. Terminar a conversa. Vambora. Começou o segundo tempo. Um lance de perigo pra gente aí, galera. Vamos ver. Tocou no Bale. Mano, por que tá travando? Tocou no Bale. E... Cross. Modric. Éder Militão. Sérgio Ramos com ela. Marcelo. Passou fácil pelo marcador. Tocou no Modric. Benzema. Devolve pro Cavarral. Cavarral achou bem o Bale. Ah, Bale. Tropeçou na bola, mano. Boa, Modric. Recuperou bem. Cavarral. É da Militão. Cross. Modric. Rames. Cross. Inverteu o jogo pro Marcelo, hein? Aí é perigo, hein? Achou bem o Cross. Cross vai bater. Bateu. Gol. Tony Cross é o nome dele. 3 a 0. Fora o baile. Real Madrid vai vencer no... Uma Lorca em casa. Só vamos. Ai, golaço do Cross, hein? Só vamos. Vou elogiar aqui o time. Vamos lá. 57. Opa, mais um lance de perigo, hein? Rames Rodrigo na falta. Cruzou. Sérgio Ramos de cabeça. Gol. Sérgio Ramos é o nome dele. 4 a 0. Real Madrid. E em pleno Bernabéu. Boa, Sérgio Ramos. 60 minutos. 70. Faça aquela substituição de lei. Opa, lança pros caras, hein? Na trave? Afasta, Sérgio Ramos. Contra-ataque. Benzema com ela, hein? Vamos, Benzema. Cai pra dentro. Ah, Benzema. Acho que tem mais lance de perigo aí, hein? Vamos ver. E vem Malorca. Bom desarme, Bodrit. Agora, paliga o contra-ataque. Vamos. Opa, que é isso? É pra expulsar, hein? Cartão amarelo. E agora, o vermelho. Se já tava difícil, agora complicou. Vamos fazer uma substituição aqui, mano. Vamos fazer uma substituição aqui. Parece que o Bale tá... Tá morto. Vamos ver aqui o que eu posso fazer. Deixa eu me ver. Vou colocar o Vini. Vou colocar o Vinicius Jr. no lugar do Bale. Mesmo não sendo a posição dele. Só pra dar um ritmo pro... Pro Vini, né? O Werner vai entrar no lugar do... Do Benzema. Foi bem hoje, mas... Vai ser substituído. Dá um ritmo aí pro Werner. Já fizemos resultado, já. E colocar o... Deixa eu ver aqui. O Mendy. Pra jogar um pouco também. Dar um ritmo de jogo. Simbora. Confirmar. Bora pro jogo, hein? 4x0, 73 minutos. Tem lance de perigo, hein? Deixa eu pedir concentração aqui. Vamos se concentrar, hein, tio. Se perder aí vai complicar, hein? Ganha. Isso. Boa, Éder. Já achou bem o Vinicius Jr. Parte pra cima dele, menino. Modric. Rames. Rames bateu por gol. Bela defesa de... Fabrício. Fabrício? Fabrico, eu acho. Ou é Fabrício? Alguma coisa assim. Cruzamento de Kroes. Afasta a zaga. Mendy com ela. E acabou o lance. 79, 80 minutos. Se aproximando o final... De jogo. Só vamos. 92 minutos. O que aconteceu? Lance de falta, hein? Sérgio Ramos na bola, hein? Na barreira. Raza de bateu. Gol! Raza de Anabidele. No rebote da barreira. Ficou. Caçobro, Sérgio Ramos. Tocou no Raza de... E é caixa. 5 a 0. Em pleno Bernabéu. Só vamos, Real. Isso sim é o Real Madrid. Beleza, galera. Ganhamos 5 a 0. Vamos dar uma olhada aqui nas estatísticas. 22 a remate. 12 que foram na baliza. 52% de posse de bola. É isso aí, galera. Jogamos bem. Melhor em campo... Melhor jogador... Melhor jogadores foi o Tony Kroes. E dos caras foi o... O Babá. É nóis, galera. Vamos avançar, hein? Entregar aqui. Beleza. Continua. Salvamos. Ganhamos, hein? Galerinha. Esse foi o vídeo de hoje. Quem não é inscrito, se inscreva no canal. Deixe seu like. Ative o sininho. E tamo junto, hein, galera. Obrigado aí pela participação de todos. E é nóis. No próximo... No próximo vídeo, a gente tem... Jogo pela... Pela La Liga. Contra o Leganese. Temos o primeiro jogo da Champions. E... Jogo contra o Real Sociedade. Tamo junto, hein, galera. Obrigadão pela participação. E... Foi! Tchau! 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 Tchau!